Salve, rapaziada! Boa pra noite! Que uma voz, mano, a família iniciando mais um pra vocês aqui, certo? Rapaziada, de filme, meus parceiros. Final de semana é dia de filme aqui no canal, então não esquece, rapaziada, de deixar o like, se inscrever no meu canal, fechou, meus parceiros? E vamos de marcha, fechou, meu susto? É o seguinte, rapaziada, não esquece de comentar a melhor parte desse vídeo, mano. Esse vídeo tá eu, o Zeca, o Paulo, mano. Esse vídeo tá muito top, fechou? Minha melhor parte é no minuto 40 e comenta a sua aí também, fechou, rapaziada? Então pega a pipoca e vamos assistir esse filmizão e vamos que vamos. Vamos, rapaziada! Boa pra noite, que uma voz, demorou, família? Tá chegando no canal agora, mano? Já deixa aquele like, ó, família? Já se inscreva, ativa o sininho, mais um GTAzão mod pra vocês, demorou, mano? E tá ligado, já segue o Instagram da Bacena na tela também, família? Esqueça tudo, certo? E é o seguinte, rapaziada, quer receber o salão do Tico Vilão? É muito fácil, família. É só vocês baixarem aí, kawaii o TikTok, demorou, mano? Link os dois na descrição, vocês já sabem, o quarto tá aparecendo na tela. Então, mano, você quer ganhar uma grana aí, um salve, meu? Só baixar, demorou? Vou deixar um salvinho aqui pra rapaziada aqui, que, mano, baixou, certo? E me assiste, ó, um salve pra Fabiana Amélia, um salve pro Kaique244, dia de grau, e um salve pra Lucimara Souza113, certo, rapaziada? Então, quer receber um salvo? Vamos baixar lá e esqueça tudo, certo? E é o seguinte, só quem for da tropa do Tiquinho vai comentar nos comentários. Tropa do Tiquinho, conta-se que no comentário pra dar amei e fixar. Demorou, rapaziada? Então, vou meter baixo nesse videozão e bora que bora, hein? Eu tô com o parceiro aqui. Fala aí, parceiro, como que é o seu nome mesmo? Ah, como é meu nome, né? Hein? Sou polícia, sou polícia, rapaz. Então sai fora, que eu não gosto de polícia, não. Vai pra lá, vai. Vai pra lá. Imagina, eu vou te empurrar uma multa, boa. Vai pra lá ele, filho. Vai pra lá, maluco. Ô, Tico, ô, Tico, ô, Tico. Ô, Tico. Nota de esclarecimento, não lembro de nada. Vixe, não, aquele cara, ele é louco, mano. Ele logo me chamou pra fazer uma série com ele. Sobe aí. Ai, 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 marvadão, viu, Marcelo? Quem que dança na frente da polícia subindo um poeirão, tu viu? Tico, olha como é que eu monto, olha, no quadriciclo. Olha, tu gosta de jogar, de pular em cima do negócio, hein? Aí, ó. Tico, o nitro, Tico. O nitro? Vixe, eu não sei onde que fica o nitro, não, meu mano. Não, eu não ativei, meu parceiro. Ativou assim que você apertou aí e soltou pra mim? Olha as ideias. Toma aí, ó. Olha o nitro aí, ó. Toma seu doce aí, bebê. É logo grau de 4,5. Certo, família? É o seguinte, mano. Tá aí o Pedri Bangu. Ô, Pedri, pera, mano. Você que tá soltando o bagulho aí, Sica. O Pedri comprou o nitro na shopping, rapaz. Olha, mano. Para, para. Para de soltar esse bagulho. Deixa eu falar. Depois vocês soltam o bagulho. Pera. É o seguinte, rapaz. O doeste alemão aí foi o alemão hoje, rapaziada. Mandou a missão pra nós, certo? Pra nós ali na mata dos Mandrake. Tem uns caras forgados lá que abram a nova mata dos Mandrake. Não vai ver qual que é a fita, né, não, Pedrinho? Mano, você para, Pedrinho, que eu não vou conseguir controlar essa moto, não, meu mano. Não vai capotar essa bicha. Não vai capotar essa bicha. Você não vai capotar. Nossa. Ai, Tico, minha visão, Tico, tá embaçada. Ô, 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 ô. Bagaceira, Pedrinho. Vambora, Fio. Tico, minha visão tá embaçada, Tico. Tico, Tico, tô vendo nada. Foi um pouco merda, Tico, fazendo efeito. Lógico, lógico. Para, louco, pa... Olha aqui, mano. Olha que cara louco, mano. Marra, pai. Não dá, mano. Não dá, eu controlo, me entrega aqui, ó. Pera, mano. Não aperta, não, louco. Eu sei um cara que eu vou abusar muito, hein, mano. É. Mano, tu para, parceiro. Eu tô perdendo o controle do quadriciclo. Olha, parou, mano, parou, mano, parou. Para de pular com o bagulho, parceiro. Eu não tô pulando nada. Olha, mano. Para, mano. Olha o cara, vai ficar louco, vai querer bater. Mas é o seguinte, Pedrinho, agora é atividade, mano. Não vai ter que pegar uma moto aqui pra nós ir lá naquele lugar, lá, meu mano. Pera, pera, pera. Para de soltar o nítio, para de soltar o nítio, louco. É aqui, é por aqui. Cadê, Fio, cadê? Mano, é uma 150, parça. Diz que tá cheio de cara lá ao redor. Vamos aí. Deixa eu pegar uma pistola. Pera aí, bicho. Chega aí, chega aí. Olha que louco, mano. Vambora, vambora. Eu tô com uma sniper aqui. Será que eu busco os caras na sniper? Já vou dar só um na... Pera aí, pera aí, Tico. Toma, já foi um já, Pedrinho. Os caras vão mandar pra nós agora, Fio. Pera aí, bobo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Mas, rapaz, não solta isso aí não. Vai explodir a moto, bobo. Aí não vai com o quê? Você é bobo, é? É, né, bobo? Derruba os caras, vai. Derruba os caras, Fio. Derruba os caras, Fio. Toma, toma. Vamo pegar a moto, vamos pegar a moto, Pedrinho. Rápido, parceiro. Aê. Ai, vambora, Fio. Nossa, Tico. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Vambora, liguei a moto, liguei a moto, Delmano. Vambora logo, Fio. Nossa, rapaz, pegamos a moto. Pegamos a moto, família. Esqueça tudo. Sobre a moto. Olha o cara aí, ó. Aê, vagateira. Vambora, Pedrinho. Vambora. Vambora, Goporo. Tá com medo. Não, faz isso. Olha. Nossa, o escape tá saindo fogo, meu parceiro. Pera, pera, que eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. Pera. Olha lá, olha lá, Tico. Olha lá, Tico. Olha. Nitro, Tico. Vai, sobe. Olha lá, Tico. Tá vendo, Tico? Que ajuda. Vambora, vambora. Agora é o seguinte, rapaziada. Já pegamos a motoca. Vamos encostar lá pra fazer essa... Para, meu. Para, louco. Para lá e fazer essa missão com esse alemão. Olha. Se tu fazer isso aí mais uma vez na minha GoPro, mano. No dia da tua GoPro, tu vai ver o que eu vou fazer com esse nitro, mano. Eu tô falando. Eu tô falando. Você tá louco. Eu tô começando a ficar... Oh, para, mano. Para, rapaziada. Agora eu parei. Que bagaceira, mano. Eu perdi o controle do bagulho, pai. Olha. Só mais um pouquinho. Ai, que louco, mano. Vambora, Pedro. Cadê mais? Tu trouxe aquela JBL que tu comprou lá, meu mano? Claro que eu trouxe. Mentira. Oxi. Errou só, mano. Toma, rapaziada. É só o forte. Oh. Oh. Só tá bem, ó. Olha, olha. Olha. Para, Pedro. Vai cair, louco. Mano. Alguém toma um nitro desse cara aí, mano. Porque esse cara, ele tá metendo louco, rapaziada. Papo reto com esse nitro, mano. Deixa ele. Deixa ele. Mas vocês não gostam desse nitro aqui? Olha, olha. Para, mano. Para. Quem gosta do nitro, comenta pedrinho bobo aí, mano. Ha. Ah. Vamos embora. Vamos embora, meu mano. Estamos chegando, rapaziada. Desse lugar que o alemão falou, hein. Vamos ver. Que agora, mano, eu vou trabalhar para o alemão agora. O bicho é uma moça. Não vai embora, Tico. Tô falando. Não vou fazer mais serviço para o tio, não, rá. Caçaco fazendo. Vamos. O Bruno foi ficar com o tirulipo lá também. Aí agora eu tô suave. Agora é o alemão. Tá na quebrada. Vamos fazer o seguinte. Vamos encostar no alemão agora, entendeu? Tico que ele deu uma roda de esclarecimento lá. É. Vamos embora. Aquele cara é louco. Mas o seguinte, Felipe. Vamos chegar na maciota, meu mano. Que pode ter gente aí. O alemão falou que pode estar, mano. Oi. Oi. Gente, eu tô bobo, né, mano? Ó, daqui eu tô vendo as motos. Você tá vendo, meu mano? Hoje tá tudo embaçado. Lá em cima, lá. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Mano, o bicho era... Não, não atira não, bobo. Tá cheio de cara lá, meu parceiro. Calma. Tá cheio de cara, Tico. Tá, tá. O negócio é nós chegarmos por trás dos caras, mano. Pera. O bicho vai ficar com o pistolão lá? Nada, cê é louco. Com pistola, bobo. Lá ele, bobo. Ó. Lá ele. Pera que pera. Ó os caras lá. Tá vendo os caras lá embaixo? Ô bicho, eu vou é de pé que eu sou macho. E é logo umas mandracas, né? Uns mandracas não. É logo umas mulher. Vamos dentro do matinho. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa. Ó, rapaziada. Chegamos na nova mata dos mandracas. O couro vai comer, rapaziada. Que o terrorista chegou, filho. Toma aí seu doce aí, ó. Receba seu doce, ó. Ó. Receba o doce aí, ó. Chegamos na nova mata. Chegamos na nova mata. Chegamos na nova mata dos mandracas. Chegamos na nova mata. Olha. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó o seu doce aí, ó. Seu pé de moleque aí, rapaz. Pega esse pé de moleque. Deixa eu escolher como é que eu vou, bobo. Escolha aí. Eu vou de MT, mano. Deixa eu pegar esse MT mesmo. E que morro é essa aqui? Trezentou, né? Essa é uma twister, filho. Das novas. Oxi. Já gruda ela. Olha. Que gruda ela. Eu vou é de samadona. Olha, mano. O bichão vai de fire and bread, rapaz. Olha. Tico. Ó. Eu não sei o que eu faço. Tico. Logo hoje, bem cedo, né? Mano, ficou pra um parcel lá na venda lá, né? Aí o moleque chamou lá na casa do cara, topou a companhia, né? Ah. Se liga. Todo o cara... Ô, velho. O moleque... Na hora que o cara abriu o portão, o moleque... Ô, se liga. E era um cachorrinho bem pequeno. Era logo aqueles pinch, dentudinho. Ó, piada, moleque. Corre aqui. Foi. Você tem o cara de lustreiro do moleque. Nem bala pegava o moleque com medo do cachorro. Só pegava. E o cachorro lá tinha como o cachorro? Ai, bagaceira. Mas era bangueira esse cachorro aí, Pedrinho, ou não? Vai lá, bom que ele era... Nossa, Pedrinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Volta aqui. Nossa, rapaz. Furou o pneu da minha moto. Cola aqui, Pedrinho. Fala os caras lá na... Vixe, meu irmão. Na mata, família. Chega aí, Pedrinho. Cola pra nós esse pneu aí, meu mano. Olha que louco, mano. Cola o pneu aí, meu parceiro. Fala que o cachorro era bangueira. Vai, bangueira é nóis, bobo. Tá vendo que o cachorro é bangueira, né? Bota a perna lá pra ver se ele é bangueira. Fala aí. Vai, bobo. Bota lá que eu preciso que é de prática com os dentes dele, né? É tudo de osso, bobo. Tudo de osso. Tudo de osso. Nossa ideia. Não, é. Dente de osso, pita. Ah, eu sei, bobo. Oxe. Esse cara é bobo. Até parece que ele só foi no dentista pra o cachorro. Ah, não tem dente. Ó. Eu sou bangueira desde bebê, fio. Vou esquecer tudo. Ah, é. Ah, olha. Nossa, ele é louco. Mas é o seguinte, família. A missão do alemão foi daquele jeitão, certo? Agora eu vou pegar o celular aqui e vou gravar pro bichão que nós já recuperamos as motocas pro bichão lá na nova mata dos madracos, certo? Chega aí, Pedro, pra eu filmar essas motos pra mandar pro parceiro. E é o seguinte, rapaziada. Olha, mano. Que moleque atentado, mano. Levanta essa moto aí, vai. Você fica levantando, derrubando o bagulho, parça. Foi mal, joão. E o bagulho é o seguinte, rapaziada, ó. Olha, alemão. A moto tá aí, certo, parceiro? Quando você chegar aí do festival, aí você encosta aqui, né? Não, Pedro. Fala com ele aí. Dá um salveio, alemão, entendeu, parceiro? Fica que esses caras aí é tudo mal, entendeu, parceiro? Se nós tivéssemos nesse evento aí, nós é... Tá afim de ganhar o dinheiro aí, mano? Fácil. Apenas assistindo o vídeo aí na internet, meus próprios vídeos aqui. Tem cortes de vários vídeos aqui do canal aqui, certo? Mano, vários, 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 vários. Dos melhores vídeos do canal, eu corto e posto lá no TikTok. Então você baixa, mano. Você baixando aí, usando esse códigozinho que tá aparecendo na tela. Meu códigozinho, você vai tá ganhando cinco reais. Demorou, rapaziada? Tá ligado. E o bagulho é o seguinte. Seguinte, rapaziada. Baixa lá que você ganha um salve no vídeo. Agora eu vou tá mandando um salve pra o pessoal que baixou, demorou. E é isso. Um salve aí pro Nino Brito, certo? 4, 7, 6. Um salve pra Valdirene Lourdes, que acho que é a mãe de algum inscrito aí, rapaziada. Um salve pro Gustavo 3, Gustavo Oliveira. Certo, rapaziada? E é isso aí. Vamos pro videozão. Videozão em terceira pessoa hoje. Tô com o Nini, com o Pedrinho aqui, parceiro. Olha o corte dele, parça. Todo torto, rapaziada. Toma. Toma a telada na cabeça. Aê, ô Pedrinho, parça. Peraí, peraí, ô Zequinha. Ô Zequinha. Oi. Você viu que ele ia falar um tal de Niniu aí? Esse cara só vai ver com esse cara na mente, mano. É. Não é, velho. É que, ô, velho. Deixa eu explicar a parada. Deixa eu explicar. Você aí todo dia só querendo tomar leite Niniu de manhã. Agora sua apelida é Niniu, parceiro. Isso, sai fora, rapaziada. Ai, Niniu. Ai, Niniu. E aí, vamos encostar. E aí, parceiro. Não tem nada pra fazer nessa cidade hoje. Eu tava logo pensando, parça. Fala aí. Ó, eu novão. Certo? No carrão. Vamos encostar ali na mata. Vamos ver se nós achar algum foguetinho pra nós pegar dos caras escondidos. Bora então. Bora então. Bola então. Bola então. Bola na boneca. Bola. Bola na boneca. Bola na boneca. Bola na boneca. Bora, bola. Tá ligado. Aquele pique, meu parceiro. Não muda nada. É, tá ligado, né? Tá ligado, fio. Pai, não. Aqui é vergonha pra mim. Já olha o tormentão. Tapa na cara. Focas ideia. Focas ideia é vergonha pra mim. Vegas e mais a era do palhão, rapaziada. Bagulho é bala, fio. Tá lacrado. Tá lacrado, hein, fio. Lacrado. Black. Uau, uau, black. Olha a cara do enquadro, velho. Tá ligado, você fala? Olha a oficina aí. Ô, da rosa. Então é malhão, tô com os parceiros aí. Hoje é o vídeo da terceira pessoa. Rapaziada, quer mais vídeo de domingo? Fideliza aí, comenta muito aí. Demorou, mano? Tá ligado. Comenta um se vocês querem vídeo de domingo. Comenta bastante um aí nos comentários, mano. Demorou, rapaziada? E é isso aí, mano. E fala aí, Zequinha. Fala aí. Qual que é a boa? Será que nós vamos achar uns robôzão lá? Nós vamos achar uns robocop, fio. Uns power rangers. O bagulho é o seguinte. Os mandrake logo de pena. Acho que as bichonas vão estar logo de pena. Sem retrovisão. Será, será, pai? Será, velho? Vamos encostar. Ó, aquela mata ali, a matinha ali. Tá ligado? Ali é onde nós põe a fuga. A gente faz o bagulho acontecer, velho. Ali é o bagulho doido. Ali é o bagulho doido. Lá o bagulho é louco. Ah, naquele pique muda nada, né, velho? E o Pedrinho só tá no Tik Tok, hein, Pedrinho? Farturando dinheiro, parceiro? Ah, tá no Tik Tok, né, filho? Ganhando muito dinheiro aqui, entendeu, velho? Claro, velho. Vamos encostar. Chegamos na mata, rapaziada. Será que vai ter alguma coisa pra nós? Tem que ter, né, velho? Vou até vir por aqui, dentro dos matos, rapaziada. Nossa, arrebentei os vidros do palhão. Você é braço? Isso que é braço. Nossa. Isso que é um empresário. Tô vendo umas motos lá na frente aqui. Oxi. Olha lá as motos lá, parça. Ó. Tudo empalcado. Você fala que os menorzão vai ficar boneca agora. Hoje nós vai dar um trago. Vamos deixar espalho, velho. Vai, fica aí, ô barroça. Olha, rapaziada. Eu vou subir na R1200, porque eu toco mais que o Seis. Eu tenho que pegar mais forte. Vou de CBR, meu filho. CBR? Cê vai de XJ? Vou de XJ, então. Vai, vai de XJ. Demorou, velho. Deixa eu só ativar aquele famoso. Mandar aquele espuro. Ó, vamos pegar a pista aqui, ó. Encosta. Vamos embora. Encosta, filho. Bora, velho. Toma, rapaziada, ó. Pula aqui, ó. Já peguei a R1200, ó. Muito veloz de R1200. O cara não vai me pegar. Toma. Mas é monstro, rapaziada. Massa na boneca, papai. Naquele bicho. Toma, velho. É isso que cê quer? Grauzão de R1200? É isso que cê quer. É grauzão. Manda mandando, parceiro. Caxijota, manda. Toma. Mais um. Não sabe, não sabe essa daqui. Isso aqui é fronjada. É fronjada, fronjada, fronjada. Ó, ó, ó. Toma, então pega o grauzão do pai, ó. De ladão. Toma, subiu, rapaziada. O bagulho é foguete, mano. Ó, aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Estourei, estou... Nossa, passei no buraco. Toma. Então encosta aí, velho. Vamos racha aí, encosta aí, vai. Vamos então, vamos então. Cadê o pedrinho? Ó, rapaziada. Liguei o alerta. Pera aí, deixa eu mandar um grauzão aqui, monstro. Ó, rapaziada. Liguei o alerta da bichona, ó. Acelera. Vem cortando, ó. Acelera. Toma. Mandei mandando, rapaziada. Vocês falam? Pra usar um chave? Mandar outro, vai. Olha os caras passando chutado, rapaziada. Pega então, tiquinho. Toma, você corta de giro aqui, ó. Limita. Pega então. Aí você vai aqui, ó. Toma. Subiu. Pega então, tico. Tico Liro. Então vamos acompanhar esses caras. Pega então, tico Liro. Pega aí. Cadê os caras? Será que eu vou acompanhar os caras da roça? Tá ganhando. Isso aí é louco. Os caras estão milhados, rapaziada. Estou acelerando tudo aqui com a bichuda. Os moleques sumiram, mano. Isso aí é louco. Olha isso aí. Barra da roça. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, rapaziada. Toma. Brauzão. Na contramão. Chama. Toma. Toma. Nós é louco, rapaziada. Olha o Nini passou a chutar o Pedro. Ele passou a chutar o pai. Celou. 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 Olha o Leitini. Toma. Olha o Leitini. Vai, Leitini. Leitini, Leitini, Leitini. Olha o da roça. Cadê? Olha o da roça. E aí, velho? Encosta aí, xará. Ele é louco. Ele é louco esse cara. Dá um papo, fio. E aí, velho? Qual que foi, meu parceiro? Quem bebe... E aí? Solta a tijota na mão do pai. Vai, velho. Vai. Solta a tijota aí. Quem bebe leitininho é o Zequim, entendeu, velho? Fica, eu tô pedindo o leitininho. Aí, leitininho, leitininho. Encosta aí, encosta aí. Ó, rapaziada. Chama de xijota. Nós manda qualquer moto, rapaziada. Ó, vem a milhão, ó. Já limita. Nossa! Nossa! Segura, segura com o bagulho. É, tratou. Já vem, mano, chutada aqui, rapaziada. Já limita, ó. Toma. Mandou mandando. Você fala? Xijotão, ó. No peito, fio. Toma. Botou pra dormir. Esquece, rapaziada. Você já vem aqui, ó. Milhão de novo, ó. Toma. Bichona sobe como, mano? A bicha vem no peito daquele jeito, rapaziada. Ó o louco. Vai da roça. Você tá achando que moto é o quê, louco? Toma. Mandando, mandando. Você fala? Você é louco? Mas cadê os moleques? Cadê os moleques? Ó, vamos lá devolver as motos, viado. Não derolver as motos. Já deu uma cota já, velho. Encosta, encosta, fio. Encosta, encosta, pedrinho. Encostal. Não dá R-200 aí, parça. Me dá R-200 aí, parça. Bora, 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 barroca. Onde que ele desce esse pedrinho machaleta? Vai, 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 vai. Esse pedrinho machaleta. Vai, machaleta. Vai, machaleta. Eu vou mostrar um caminho pra vocês pra nós sair lá na mata. Encosta. Cala, fio. Falou, então. Falou, então. Encosta, é aqui, ó. Encosta. Toma. Grauzão. Nossa. Vai da roça, sai da frente. Você é louco? Essa R-200 aqui, o bagulho é bala. Vai, louco. Vai morrer aí, retardado. Encosta, fio. Vai encostar lá na mata. Encerrar o videozão. Deixa essas motos lá, rapaziada. Vai com essas motos dos Madrax, fio. Tá ligado. Vamos virar a esquerda aqui, ó. Vamos chegar lá já. Rapidão, rapaziada. Daqui na mata. Vou acelerando. Deixa os moleques pra trás. Se eles for bons no Amp Norte, eles acompanham. Se não for, fica pra trás. Não esquece pra ninguém, não, rapaziada. Cadê eles? Olha lá. Ficou pra trás, ó. Da roça. Deixa a motinha lá, rapaziada. Se errar o videozão, demorou? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês querem os videozão assim de domingo, demorou? Comenta bastante aí. Gente zoando aqui na cidade. Tá ligado, mano. Deixar as motinhas aqui, ó. Olha o palinho aí, ó. O palinho arrega assim com ele, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje, ó. Demorou? Passa no canal dos moleques aí, do Zequinha, do 86. Um salve pra Graziela Neves. Um salve pra Brenda Machado, 125. Um salve pro Caio, 2611. Um salve pro Júlio César Santiago, certo? E um salve pro B4 Matheus, que utilizou por vários dias. Então, rapaziada. Se você quer receber um salve aqui no vídeo, mano. É muito fácil. É só você baixar aí o Caio TikTok, demorou, mano? E seguinte. Comenta aí, tropa do Tiquinho. Só quem é da tropa que eu vou estar escolhendo um comentário pra deixar fixado aí no canal. Demorou, família? É isso aí. E vamos tacar a marcha no videozão, demorou? Seguinte, rapaz. Tô aqui, mano. Na quadrinha aqui. Começando mais um GTA Mods de Domingão pra vocês, demorou, mano? Tô com esse Nivus aqui. Tá jogado pretão. O bagulho tá como, mano? O Nivus rebaixado, família. Com as rodas de... Acho que é de Porsche. De Ferrari. Certo? Ó o bagulhzão. O bagulho tá como, mano? Ó. Se liga. Deixa eu entrar aqui na primeira pessoa que vocês verem, mano. Dá atenção, família. É lacradíssimo, ó. O bagulho tá muito... Mano, é muita... É muita nave esse Nivus, mano. O papo é... Já comenta aí, família. Se vocês teriam Nivus na vida real, mano. Eu teria. O bagulho é como? Bala demais, mano. Certo, família? Eu vou tá entregando ele ali pro dono na favela, mano. Eu vou tá pegando aquelas motinhas que eu apareci no último vídeo, certo? Aquelas mini motosinhas pequenininhas. Que eu vou dar um rolê, mano. Aí pelas matas. E ver se, mano... O que que nós arrumamos com aquela motinha, certo, mano? O bagulho é mola cortada. O bagulho tá pulando pra caramba, mano. O Nivus, família. Demais, mano. O bagulho é pulando demais, certo? Mas vamos tacar a marcha aí com o Nivusão preto lacrado. Ninguém vê nada, mano. Ó, já tirou a print desse vídeo aí, ó. Posta aí no Instagram. Quer ver, mano? Eu vou parar aqui, ó. Ó, se liga. Eu vou parar aqui. Tira uma print desse vídeo aí, mano. De agora. Deixa eu fazer uma pose aqui, ó. Tira uma print desse vídeo aí, certo? E posta no Instagram. Coloca aquela música. Tá jogado, pretão. Tá jogando o Danielzinho, certo, família? E me marca lá que eu vou tá respondendo. Demorou, mano? Pode marcar, família, que eu vou responder, mano. Demorou? Vamos tacar a marcha aí. Vambora. Certo? E é isso aí, mano. Ó, rapaziada. Se você tá chegando no canal agora, família, já vamos se inscrever aí, mano. Vamos me ajudar aí a pegar 80 mil inscritos. Tô nessa meta aí, família. Então vamos tacar a marcha. Que eu conto com a ajuda de vocês, mano. Que tá ligado, mano. Todos nós juntos aí somos mais fortes. E é isso. Vamos tacar a marcha. Que foguete não tem ré. Demorou, família? Vamos tocar lá pra favela, Univusão. Só faltam as músicas, hein, rapaziada? Mas, família, eu vou preparar essas musiquinhas aí. Pra quando nós estiver andando com os carros, já logo estourar as músicas por vocês aqui, mano. Demorou? Eu vou comprar um pendrive com bala. Botar aqueles funkão que vocês gostam. Que eu tô ligado que vocês gostam, família. De funk, dos bagulho. Então, já se prepara aí. Que, mano, nos próximos vídeos que aparecem carros aqui no GTA Mods vai tá com som, hein. Papo reto. Demorou? Agora vamos tocar ali pra favela, mano. Lá na favela é embaçado subir lá. Deixa eu passar de ladinho na lombada. Certo? Vamos tacar a marcha, família. Vamos tacar a marcha. Certo? Univusão preto, lacrado. Acho que esse Univus é logo envelopado, família. O bagulho como? Ficou de hidrão, hein, mano. O bagulho lacradão. Imagina, família. O cara chegando num lugar, mano. O carro todo lacrado, assim. Um G5. Não dá pra ver nada, mano. Rouba a cena do bagulho. Apavora todo mundo. Univusão. Só que o bagulho tá baixo, né. Chega tá quicando. Chega tá pulando, Nils. Mas vamos devagarzinho aqui, mano. Andar na favela com o bichão. Ainda bem que não precisa descer ladeira, mano. A casa do cara é logo uma das primeiras aqui, mano. Aí já é mais fácil, entendeu? Família. Aí nós vamos pegar a motinha. Vamos sair andando por aí, mano. Domingão. Já comentei o que vocês estão fazendo esse domingo. Sei onde que vocês moram. Tão chovendo. Tá fazendo sol. Olha lá. A motinha é aqui, rapa. Só que o bagulho é o seguinte, mano. Ele deixou a moto aqui. Agora que eu lembrei. Eu vou ter que descer com esse carro lá embaixo. Pra guardar ele na garagem da casa do cara, mano. Ele mora lá embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos virar aqui essa rua. Certo? Olha. Mano, isso não vai prestar, família. Nossa. Ai. Nossa, mano. Saiu raspando tudo o bagulho, mano. Ai. Ai, 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 ai. Se eu não passo rápido assim, família. O bagulho trava, mano. Deixa eu jogar na garagem. Pior que com a garagem nem cabe o nivus, mano. Jogar aqui, ó. No canto. De ré mesmo. Aí, ó. Vamos descer. Nossa, ralei o nivus do parceiro, mano. Não acredito. Mas aí. Vamos pegar a motinha. Como que nós sobra a ladeira? Nós tem um pique, família. Olha. Vai, 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 vai. Ladeirão doido. Olha, rapaz. Ave Maria, mano. Vamos pegar aqui a nivus. Ah, a nivus, ó. A motinha aqui, mano. Cinquentinha. E vamos sair aí, família. Vamos fazer um rolê, mano. Vamos dar uns grauzinhos. Quem gosta dessa motinha aí, já deixa o like aí, mano. O bagulho é muito louco, rapaz. Pip, 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 pip. Vamos embora. Ai, ai. Nossa, quase caí. Olha o grau. Toma. Deixa eu ativar um bagulhinho aqui pra nós dar uns graus. Como? Os puri... Os pureza. Os puro. Deixa eu ativar o outro aqui, ó. Ó. Toma. Ó o grauzinho. Grauzinho de mini-mode. Vocês falam, família? Toma. Vamos andar ali pro meio dos matas ali, mano. Que rapaziada. O vinho de frente falou que tem logo uma nova mata dos mandrake aí, mano. Vamos tacar a margem. Vamos ver se nós encontra isso aí, mano. Ele passou mais ou menos o caminho, mano. Ai, eu vou ver se eu acho, mano. Se eu achar, tá ligado? O foguete que tiver lá. Nós já pulamos em um e já dá um rolê, mano. Vamos tacar no macho aí com a motinha. Motinha é louca, hein? Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Esquece. Vamos embora, família. Ai. Nossa. Nossa. Vamos cair ali pra pista que o bagulho é pra pista, eu acho, mano. Não sei. Não sei muito bem, família. A gente vai ter que estar procurando aí, mano. Essa estrada. Ele falou tudo errado, mano. Ele falou que puxei perto do presídio e subia uma rua de terra. E ir embora, não sei o quê. Acho que é aqui, mano. Que sobe aqui, ó. Vamos ver. E aí, família? Vocês gostaram do doze molas do Tiquinho? Já deixa aquele comentário também, mano. Como ele tá sabendo aí. Demorou? Vamos tacar no macho. Vamos tacar no macho devagarzinho, de boa. Certo? Vamos ver. Se não acha alguma coisa por aqui, mano. Olha, mano. Aqui é uma mato com, família. Nossa. Tem bastante coisas aqui, hein, mano. Oxi. Olha um viado aí, mano. Ave Maria. Vamos ver. Oxi. Se liga, rapaziada. Bem como o Brunão de Falou, mano. Nossa, família. Três motos na mata, mano. Só o foguetão, família. Vamos lá, vamos lá. Nossa, estouramos, mano. Estouramos a boa, família. No papo. Olha, mano. Nossa. Uma CBR, duas CBR. Uma Fireblade e uma CBR normal, mano. Nossa, família. As purezas, mano. Já vamos dar uns grauzão com essa CBR, mano. Só foguetão. Olha. Nossa, mano. Então aqui que é a nova mata dos Mandrake, família. Nossa, rapa. Não acredito que eu achei, mano. Nossa. Deixa eu pegar a F800 aqui, mano. Nossa, família. Vamos ver. Olha. Foguetão, mano. Toma. Olha. Ave Maria. É F800, mano. 850 essa daqui, família. Ave Maria, rapa. Estouramos a boa, mano. Já comenta aí, rapaziada. Se nós volta aqui nessa mata e pega essas motos pra nós, mano. Eu vou trazer a continuidade desse vídeo, hein, família. Ave. Olha. Nossa. Nossa. Só as puras, mano. As purezas. Deixa eu dar um rolê nessa Alta Fire aqui, mano. Vamos ver se o bagulho é foguete mesmo. Ó. O Bruno Diferente só fez assim, família. Pra mim, ó. É pra lá. É pra lá a mata. Eu já achei o bagulho, mano. Mano, eu tenho tipo um detectador, família. Pra achar foguete, mano. Foguete danado. Ó. Olha. Ave Maria. O bagulho é... Mano, tratou demais essas motocas aqui, hein, mano. No papo, família. Ó, mano. Cheio de animal por aqui, rapa. Nossa, vamos fazer vender aí. Vixe. Será que nós mandra aqui? Né? Não. Ufa. Mas aí, família. Eu vou fazer o seguinte, mano. Só vocês sabem que essas motos estão aqui, certo, mano? E o bagulho é o seguinte, família. Vou parar ela aqui. O bagulho é o seguinte. Eu vou embora, mano. E eu quero que vocês comentem o que que eu posso fazer aqui pra voltar aqui, mano. Se eu volto pra pegar essas motos, o que que eu faço, certo? Vamos tacar mais. Vamos embora, família. Andamos nas três, mano. Três foguetão, mano. É foguete essas três motos aí, mano. É bagulho de cair pra pista e pegar 200 com cada uma dessas, mano. Mas aí, família. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, certo, mano? Quem gostou, deixa o like, deixa o comentário. Demorou, família? Tamo junto. Chegando no canal agora, já desce aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Demorou, família? E segue o Instagram do Tico Vilão, tá aparecendo na tela. Fechou, família? De bate, pronto, mano. Quer receber um salvão do Tico Vilão aqui no canal? Baixa aí o Kawaii, o link na descrição. Código aparecendo na tela. Fechou, família? Então já baixa daquele jeito. Então deixa um salve pra Gabi e pro Fabrício. E o seguinte, rapaziada. Tô mostrando meu rosto aqui em mais um videozão. Se você não viu o vídeo de ontem, já vai lá. Já acompanha, fechou? E é o seguinte, rapaziada. Eu tô com a meta aí, mano. Pra me voltar a aparecer o rosto aqui no canal. Vai ter que ter mais de 120 comentários nesse vídeo. Então, rapaziada, dá pra você comentar mais de uma vez. Então se você gostou do vídeo assim, com webcam e pá, mais interação com vocês. Vocês vão comentar bastante aí. Certo, família? Então, marcha e bom nesse GTA 5 mods. E vamos que vamos. É o seguinte, tô aqui com o meu mano Paulo. Fala, Paulo, meu mano. Tá suave, meu truta. E é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, tava eu e o Paulo aqui carregando essas melancias pro Brunão. E ele já me ligou e falou que, mano, os caras reabriram a Mata dos Mandraki. E, mano, como eu e o Paulo tamo achando aí tudo, nós tá descobrindo tudo. Nós só descobrimos o Brasil ainda, porque já descobriram. Já foi descoberto. Tá o frio da pega. Pode descobrir de novo quem descobriu, hein. Não, não. E é o seguinte, rapaziada. Hoje, eu e o Paulo, a gente vai, mano, atrás da nova Mata dos Mandraki. Então, a gente vai entregar esse caminhão pro Brunão. Vamos pegar uma moto que ele deixou pra gente lá separada, certo? Pra gente tá, mano, metendo marcha nessa missão. Então, se você é novo aqui no meu canal, rapaziada. Todos os dias aí tem dois vídeos no canal. Então, mano, só não de final de semana, rapaziada. Mais um resto. Então, você já se inscreve aí no canal. Já deixa o seu like, fechou? E vem com nós, que os vídeos aqui é os mais chave. E, ó, se inscreve no canal do Paulinho também, que tá ajudando aí. Segue, família. Opa, só mais um favor. Nós tá na mesma batida aí, ó, de uns dias. Demorou? Então, vamos que vamos, mano. Vamos atrás dessas motos aí dos Mandraki. Fechou, minha família? Olha, e é marcha, minha rapaziada. Tá ligado, meus trutas? Cês tá? Ô, Tico, e é os miguinhos? Oi, fala aí. Fala aí, meu mano. É, esse caminhão aqui, parceiro, ele tá com o ronco bacana. Vou roubar logo esse escapão meu, hein? Esse ronco está o puro, rapaziada. Esse ronco tá da hora, certo? Ó, eê, tá ronquindo o meu sonho. Já comentei também, se vocês gostam de caminhão, certo? Eu já trouxe uns vidinhos de caminhão aí. Não é mal certo. Fica com uma caada junto comigo, parceiro. Demorou, meu mano. Aqui, ó, é motorista caminhoneiro, véi. Os caras falam, ah, BR1, BR1 de dirigir é a 116. Eu quero ver a rapaziada que gosta de caminhão, que já viu falar da 251. A 251. E o vídeozinho que nós temos botando pressão em uma lá, que é estourado também. Aquele lá, aquele lá também ficou pra estourar, meu truto. Aqui todos os caminhões pra rodagem, nós, mano, feitou o cabelo, véi. Rapaziada, aquele vidião do Paulinho ficou o puro, mano. Tem, mano. Quem gosta de caminhão, é só ir no canal do Paulinho, que lá tem vários vídeos de caminhão. Aqui no meu é moto. Moto. Mano, bagaceira. O meu é bagulho de louco, rapaziada. Então, acompanha também. Que tá ligado, família? Domingão. Se você tá sem fazer nada, já maratona todos os vídeos aí dos nossos canais aí, mano. Que nós ficamos felizão, rapaziada. Que vai estar fortalecendo, de verdade. É, tá ligado. E o caminhão do bichão sujou, mano. Porque lá na melancia, rapaziada, é numa fazenda, né, mano. Então, a gente tem que entrar lá, naquele jeito. Puro barro. Puro barro, areia, pó. Então, mano. Puro vasco. Tá ligado. Ela vai tacando marcha, certo? E, Paulo, eu tô torcendo aqui, meu mano. Pra tá sincronizado. Pra tá tudo certo. Pra tá tudo certo. Já vai parar ali no ponto pra conferir. É, então. Quando eu pegar a moto lá, eu vou parar pra conferir, meu mano. Que tá ligado, né? É melhor dar uma conferida do que dar uma desconferida. É, isso mesmo. Certo, rapaziada? Então, mano, acompanha com nós, família. Que essa mata é longe. A gente vai pegar a moto, mostrar a moto pra vocês. E aí, pra vocês não pegar a viajada longa, com a motinha lenta. Eu vou dar um corte, certo? E aí, mano. Vocês tá ligado. Mas aí, eu acompanhando aí por enquanto, família. Acompanha a versão. Esqueça tudo. Tamo chegando, hein? Os meninos é bom. É os meninos do horário. Meninos do horário. É os meninos do horário, filho. Esqueça tudo, rapaziada. É, fala, Tico. Você fala que é logo os guris. Aí, família. Nós é os toques, certo? Do caminhão. Nós é os caras que tá colando só com a sinicolada. Que chega em festa de buquinha rosa. Até para. Até para. Então, chegamos aqui, hein, minha família. Dá atenção. Ih, mano. É aqui que a motinha tá. Certo, rapaziada? Então, agora a gente vai tá pegando ela. Vixi, mano. Olha a moto que o Brunão deixou pra nós, mano. Aí, ele tá de brincadeira. Aí, ele tá de brincadeira, viu, mano. Muta aí. Será que anda dois nela? Muta aí. Muta aí, Paulo. Meu, pai amado. Nossa, família. Olha a moto que o Brunão deixou pra gente, família. Até nós chegar lá, nós parecem andando até na China. Eita. Olha, olha. Não parece. Oh, mas ela chama, tá Tico. Ela chama, tá Tico. Toma, ôi. É que ela tem aquelas motinhas da China? Parece, parece. Mas é o seguinte, rapaziada. Ele ainda deixou a moto sem gasolina. A gente vai passar no posto, não abastecer. E quando a gente tiver metendo o Masha lá pra Mata dos Madraki, eu volto o videozão pra vocês. Então, aguarda aí, mano, que é rapidinho, rapaziada. Pra nós aqui vai demorar, mas pra vocês é, mano, um segundo. Já volto, Masha. Então, família, voltamos, abastecemos as motos, certo, rapaziada? E é o seguinte, mano. Agora eu e o Paulo, a gente vai tá indo lá na concessionária pra ver se é verdade mesmo. Certo, mano? Será que é? Mano, não sei. Não é na concessionária. A concessionária foi no último video, ó. Se vocês querem que a gente volte na concessionária, vocês comentam o número 1 aí. Fechou? Que, mano, eu tô ligado que vocês gostam bastante da concessionária dos Madraki. Hoje é na Mata dos Madraki. É uma matagal, família. Muito louco. Há tempo eu encontrei umas motos ali também num sítio. Foi mesmo, meu mano? Então é o seguinte, rapaziada. O Paulo já tá com a bunda quadrada de ficar sentado ali naquela moto. Mas, rapaz, eles falaram pra você, tomemos. Nossa, meu. Mas, rapaziada, eu sou o senhor do tempo aqui, mano. Parece que tá começando logo na garoa. Como que eu sou o senhor do tempo, ó? Pronto. O céu tá azul, bonito, pra soltar um pico. Lindo, tá lindo. Tá lindo. Clima ensorarado, pima de piscina. Cervejinha, cervejinha, churrasco. Amiga, tá blá. Ah, não sei essa música, rapaz. Eu não escuto muito, certo? Mas, mano, eu gosto de umas músicas de moto. E a minha música, Paulinho? Já escutou a minha música? Já, meu mano, ou não? Canta aí. Golf rebaixado com vidro, lacrado. Vido lacrado. Sendo sentido São Paulo. Acapucué, o palco da revoada, chamar. Aê, família, quem nunca ouve essa música, coloca no YouTube aí. Draco enjoado. Chiquinho. Cês vai ouvir ou cê vai no meu TikTok lá. Lecote, rapaziada. Já segue lá, ele lá no Spotify, ele lá. Não, mano. Mete em marcha, família. Tá ligado. Esse cara eu vou lançar uma com você, Tico. Não, demorou. Vai fazer um treco, parceiro. Ou no sertanejo. Não vai fazer. Nós estamos bons no sertanejo, né? A turma se comenta direto. Não, no sertanejo. Mano, ó, se liga nessa. Ela me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Mas aí, rapaziada, é o seguinte, mano. Esse projeto aí do ano que vem aí, se para, vai lançar um filme, rapaziada. Cês vai ver, mano. Rapaziada, não vai tacar de marcha. Vai fazer um filme aqui no YouTube, mano. Vai fazer um filme aqui no YouTube que vai parar a rede, né, mano? Rapaz, não vai vir com vários projetos. Então, rapaziada, vem acompanhando nós, você que tá na escola. Mano, chega pros seus colegas e fala, mano, eu conheço uns moleque mil grau. Aí os moleques vão falar assim, ah... Tá fazendo logo um filme. Mano, cês pegam e já mandam o nosso canal pra eles, rapaziada. Pra eles dar de cano de ferro no nosso canal assistindo todos os vídeos. Certo? Que nós é louco. Nós é a tropa dos banguelos, família. Entendeu? Ai, chama. E ó, ó, sou banguelo, rapaz. Cê é louco? Cê tá doido, meu mano? Vamos descer pra cá, meu truta. Banguelo que nem um bebê, meu fachate. Tá ligado? Vamos descer aqui. E, mano, ela tá... Mano, disse que é do outro lado, Paulo. Ela vai ter que atravessar o rio, meu mano. Cê segura que agora é aventura, meu amigo. Cama, então. Segura, segura, segura. Segura. Pera, rapaziada. Foi, meu mano. Aê, rapaziada. Pulamos, certo? Pro outro lado. Agora a gente vai descer pra cá. E, mano, tá ligado, família. Vamos atrás dessas motos. É aqui atrás da favela mesmo? Mano, é atrás da favela. Cê acredita, Paulo? Que eles já pegam, já arrancam o rafreador na favela e levam pra mata, passa. Os caras é ligeiro. Talvez os caras pensam que tá ligado. Que tá longe dele, mas o bagulho tá debaixo do nariz dos caras e os caras não acham. Então, mano, os caras é burro, né? Né, mano. Cê é louco, minha família. Acompanha. Que, mano, eu quero ver se é verdade. Se for verdade, eu vou ficar doidão, mano. Papo reto, família. Vamos ver, rapaziada. Mano, é por aqui, minha família. Vamos tá olhando aqui. Mano, eu tô vidada aqui, rapaziada. Vai olhando aí, Paulo. Nos matos que, mano... Não tem a localização correta aqui na minha mente. Tô aqui olhando aqui com você. Mas você tá ligado que não é pra cá, né? É lá nos lagos, lá da frente, né? Então, então. Tamo acelerando pra lá. Pode ter a camada, filho. Pode cruzar tudo aí. Tamo metendo macho. Oxi, mano. Eu pensei que era um galho pendurado na árvore. É um galho caindo, mano. Que susto, rapaziada, mano. Cê é louco, meu truta. Mano, é por aqui, minha família. Deixa eu ver se eu acho. Cê é louco, rapaziada. Tamo, mano... Tamo chegando, família. Acho que tamo chegando. Certo? Deixa eu ver... Cadê? Achou? Mano... É mais pra frente, parça. Tem a casa do velho rio ali. É aqui, é aqui. Tá apertando, apertando. Tá pitando aqui no celular. Tá pitando, tá pitando? Tá, tá, tá. Pera aí, pera aí. Nossa, rapaziada. Tá dando pra lado esquerdo, norte, sul, leste. É? Vamos ver, então. É, esquerda. Pera, pera, rapaziada. É que é dentro do mato, né, mano? Então a gente tem que passar bem devagarzinho. Esquerda, esquerda, esquerda. Vamos ver. Achei! Iri, Iri, Iri. Nossa, família. É verdade, mano. A mata é desmantra... Desce aí, Paulo. Desce aí, desce aí. Nossa, rapaziada. Nossa, Tito. Pera aí, atolou o meu... Nossa, lama, família. Nossa, não, meu Deus. Mola. Vagabundo. Os caras fez uma... Mano, os caras fez uma armadilha aqui na frente da lama, rapaziada. Nossa, Tito. Pra atrasar os caras lá. Nossa, família. Aí as motos e a chama, a mata dos patraca, rapaziada. Nós já vamos com o pior no morro, parça. Vamos com o pior no morro, parça. Vamos com o pior no morro nelas agora, que eu já vou gravar uma videozão lá, então. Eu vou de fanzona, fio. De fanzona azul. Então vamos com o pior no morro ali. Me encosta. Vamos puxar pra favela pra me encerrar a GoPro. Rapaziada. Se eles quiserem ver o pior no morro de nós dois aterrorizando, é lá no meu canal. Certo, família? Então, mano, é o seguinte, rapaziada. Eu e o Paulo vai puxar pra favela agora, mano. Agora tem que atravessar o lago pra lá pra pista, mano. Pera aí. Deixa eu acelerar. Acelera, Paulo. Não passa devagarzinho, não. Senão você não... Você fica. Aí, ó. Passei. Certo, rapaziada. Então é o seguinte, mano. Deixa eu só mandar um grauzão pra vocês aqui, mano. Esse vídeo não teve grau e eu sei que vocês gostam de grau. Toma. Olha o Celtinha abandonado. Toma. Olha o grau. Aí, família. Receba seu doce. Tá ligado? Cadê os Menor, 759D, das quatro faixas, dos Mandrake, do Tico Vilão, do Paulo Doidão. E é nóis, rapaz. É o seguinte, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa o like. Nós vamos fazer uma funga, um pião no morro agora lá no canal do Paulinho. Então já vai direto pro canal do Paulinho aí. Conferir esse vídeo, rapaziada. Que vai tá na maior chave. E vai fortalecer o Tico Vilão e o Paulo aí daquele jeito. Tamo junto. Demorou, rapaziada? Passa no canal do Paulinho. Se inscreve no meu canal. Tamo junto. Um forte Abatico Vilão. E não esquece de comentar se vocês querem que eu continuo parecendo com a Webcam. 120 comentários. Nós tá de volta aí recebendo o seu salve aí no videão, certo? Vou deixar um salve aqui pra Dulce. Demorou, rapaziada? Falou que gostou do vídeo que eu resgatei o Enzo. Que eu e o Pedrinho somos melhores. Tamo junto, Dulce. Obrigado por acompanhar, certo? Um salve aí pro Carlinhos142, fechou? Um salve aí pra Patrícia Nunes. Deixa eu ver. Um salve pro Gustavo Nascimento. Um salve pro José Fernando. Um salve pro Kelvin Freitas, certo? Tamo junto, parceiro. Um salve também pro Feijó FF74106. Manda um salve aí pro Zequinha também, pro Cauã. Fechou? Tamo junto. Um salve pro Miguel do Grau. Um salve pro José Fernando. Um salve pro meu parceiro lá, Felipe Bezerra de Caruaru. Tamo junto, parceiro. Forte abraço, meu mano. Um salve aí também pro Cauã Gomes, certo? O parceiro comentou que pra mandar um salve. Ele não falou o nome, rapaziada, tá ligado? Mas no próximo a gente vai tá mandando, fechou? E um salve aí também pro José Fernando Ferreira Lopes, fechou? Então é marcha. Vamos que vamos pro videozão. E é isso. É o seguinte, rapaziada. Se você não receber o seu salve, comenta que você pode receber a qualquer momento. Rapaziada, meus mano. Hoje tô inaugurando aí a oficina minha e do Pedrinho, que não vai começar a mexer com o som agora, rapaziada. É mexer com o carro, certo? A gente vai tocar a oficina que tinha lá na casa do Paulinho agora. O bagulho agora não vai tocar pra frente. Vamos começar a trabalhar lá, certo? E é o seguinte, rapaziada. De bate pronto já, meus parceiros. Tá chegando o canal agora do Tico Vilão. Segue o Instagram do Tico Vilão aí, rapaziada. Pra você estar acompanhando as fotos do Tico Vilão, certo? Trocando a ideia com o Tico Vilão. Me manda uma mensagem lá hoje no Instagram, que eu vou responder. Tentar responder geral que mandou uma mensagem pra mim lá hoje. Fechou? Então, tamo junto e um forte abraço. Certo, meus parceiros? E é o seguinte, rapaziada. A gente tamo aqui na favela. A gente veio buscar esse carro pra gente tá arrumando o som. E, mano, dissem que os Mandrake tá com a mata nova, rapaziada. Atrás de uma favela. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho que ir lá na favela também buscar outro carro. E nós vamos passar com a motinha lá do serviço. Mas antes, vamos levar essa saveira lá na oficina lá. Pra tá deixando lá pro Pedrinho arrumar ela, rapaziada. Certo? Dá atenção na saveirona. Ó. Até a próxima vista. Dá atenção na saveirona, família. Tem som, tem tudo, meu parceiro. Completa das completas. Eita bagaceira, mano. Bati a saveira do cliente. Cê é louco. O cara vai mandar pra regular o som, rapa. Tem hora que bate, tem hora que não bate. Ó aí, ó. Toma. Toma. Tubarão vai te pegar. Tubarão. Toma. Cê é louco, tubarão. O bagulho anda, hein, rapaziada. Toma. Cê é louco, meus parceiros. Fala, fio. Se o bagulho não tá bala, saveirona do parceiro. Ô, fio. Fecha nóis não, doidão. Toma. Faz o 40 ladrão melhor do Brasil. Toma. Cê é louco, essa verona aqui tá zero, hein, rapaziada. Toma. Cê é lerai, vou. Eu tenho que o tempo passar curando feridas. Eu sigo. Cê é sim, para nós a bucaluzão. Antes de nós, mete marcha. Aê, vou botar outra música pra vocês. Uma maior chave, rapaziada. Toma. Calma. Toma. Receba seu doce. Chama. Cê é louco, rapaziada. Gelo vem, mete o corpo. Tanto afiado. Tanto sete chave. Sete piranhas, sete marê. Casei com a putaria, não abandono nunca. Adoro a pena oitada, bebeza maluca. Toma, rapaziada. Receba seu doce, meus parceiros. Cê é louco, mano. Aqui é zero, viu, rapaziada. Toma. Vai fazer o que aconteceu comigo. Ah, ah, ah. Chama, família. Tô, 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 tô. Mas... Tá acostumado com o Flash? Me sinto muito black. Pegando pico chefe. Roupa de grife com Juliette. Olha a passada dos moleques. O boy com gêmea. A gente esquece. Quem não conhece, tá sem internet. E, rapaziada, comentem se vocês estão felizes aí que o Exo tá de volta. Certo, família? O bichão já tá em casa descansando. E é mais. Vamos pegar aqui a motinha. Aí, rapa. Nossa, a piscina é aqui. Pedrinho foi almoçar. Daqui a pouco ele vai voltar e eu já vou lá trampar com a outra. Com outro bagulho, rapaziada. Só vou passar aqui, ó. Porque você encosta aqui e você coloca a maleta na motinha, tá ligado? Quer ver, ó. Alô, Alexa. Colocar a maleta na motinha. Ixi, mano. Acho que não vai dar pra colocar a maleta, hein, família. Será? Ixi, mano. Olha lá. Colocamos, ó. Vambora, rapa. Ferramenta não. Pera aí. Nessa maleta não. Ei, ei, ei. Aê, meu mano. Vambora. Levando a ferramenta. Vamos trabalhar, família. Essa motinha tem um somzinho também, viu? O Pedrinho botou logo uma caixa de aorapa aí atrás. Toma. Nós mexe com o som, fio. Até na moto tem som, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham. Toma. É a moto do som, fio. Certo, rapaziada? Então vou meter macha lá nessa missão aí, meus mano. A gente tá vendo se é verdade mesmo. Que tem a nova mata dos mandraki aí na cidade, família. Toma. Ó a motinha. Uhul. Chama, fio. Chama. Só que eu vou fazer primeiro trampinho no carro do cliente, né, rapaziada? E depois nós vamos lá no bagulho já, mano. Vai ver se o cara deixou com a chave, né, família? Eu mandei ele deixar a chave em cima do pneu, rapaziada. Do carro. Vamos ver, mano. Espero que o Jago tenha deixado a chave. Porque aí nós já arrumamos esse bagulho da bateria. O maior contato do som pra ele. E já vai nessa missão, família. Não vai atrasar não, hein, mano. Olha o somzinho da motinha. Vamos ouvir. Vamos ouvir o somzinho da motinha. Vai. Chama. Toma. Toma. Chama. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Você é louco, meus parceiros? É pra cá, ó. Olha o carro do mano ali, ó. Acho que eu já até vi o carro, mano. Ele falou que ia deixar no posto, rapa. Deixa eu ver, mano. Se é o carro dele aqui mesmo. É, o corte sim, rapa. Tá aberto, mano. Será que ele deixou a chave aí, família? Pra nós mexer no som do carro, mano? Não dá uma olhada. Será, rapaziada? Mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá com a chave aqui. Com o maior contato aqui. Eita bagaceira. Quebrou o vídeo do carro do cara. É com o maior contato aqui, ó. É aqui, rapa. Acho que aí, ó. Pronto. Eu acho que agora já vai funcionar já o som do cara, hein, mano. Deixa eu ver. Deixa eu mexer aqui, mano. Vou apertar aqui o cabo da bateria ali, ó. Certo? O problema é no chicote, rapa. Vamos ver se vai ligar o som agora. Deixa eu entrar lá dentro. Ligar o carro, né? Vamos ver. Vamos ver se o som vai ligar. Aí, ó. Toma. Você é louco, rapa. Que você vem sim pronto, filho. Depois de falar pra ele que tá pronto, só pra ele mandar o Pix. Vamos lá ver essas matas agora, rapaziada. Vê se é verdade mesmo, mano. Que tem a nova mata dos mandraki de motos aqui na cidade. Vamos meter marcha. Toma, ó, Glauzinho. Trampinho feito. E vamos que vamos, filho. Estourou de ter jeito. É disse que é no fundo dessa favela aqui, rapaziada. Vamos procurar aí pra ver se nós achamos, mano. Toma. Somzinho da motinha e meter no marcha, meus mano. Vocês já viram a moto com som, rapaziada? Comenta aqui nos comentários aqui se vocês já viram a moto com som, meus mano. Fechou? Comenta comentando daquele jeito, meus parceiros. Chama chamando, filho. A rocha. Tá ligada. Tá uma segurada. Toma, passou aqui. Boa. Boa. Marcha e boa, filho. Vamos virar aqui agora. Certo, rapaziada? Vira aqui. Vira aqui. É aqui, família. Nossa, rapa. É verdade, mano. Olha a nova mata dos caras aqui, família. Mano, bem que os caras estavam postando nas redes umas fotos. Tinha esses matas aí atrás mesmo, rapaziada. Olha a nova mata dos mandraki aí, família. A chama, ó. Só os foguetes, filho. Cê é louco, parceiro. Toma. Olha, rapaziada. Só as naves, meus mano. Mano, será que eu posso fazer um peão com a moto dessa, família? Vou mandar, vou dar um peão nessa daqui pra ver, mano. Vamos ver, rápido. Tirar o pezinho do bagulho. Não, peão. Nossa, rapa. Se os caras vêm andando com essa moto, os caras vão ficar loucos, família. Ó. Mano, que moto. Ó. De maria. Que moto toque, hein, família. Graças a Deus, meus mano. Muito louca. Vamos parar aqui, ó. Deixar do mesmo jeito que tava, né, rapaziada? Mano, é o seguinte, rapa. Vou pedir pra vocês escolherem uma moto dessa aqui, família. Comenta aí, rapaziada. Qual moto dessas daqui você escolheria, meus parceiros? A número 1, a número 2, a número 3. E é o seguinte, você quer que eu faça uma trilha com essas motos aqui dos Mandrake, rapaziada? Vocês vão comentar nos comentários aí, certo, mano? Que eu vou pegar eu e o Pedrinho, ela vem fazer uma trilha. Eu vou com a RM200, ele vai com a Taig. Fechou? Então comentem nos comentários, rapaziada. Tem que ter muito comentário, certo? Que aí eu trago vídeo até com webcam pra vocês. Fechou, rapaziada? Então vamos montar na nossa moto, tacar a marcha? Vamos que vamos, meus parceiros. Vamos montar aqui, certo? Chama. Vamos que vamos, meus trutas. E é o seguinte, rapa. Vamos que vamos pra casa, certo? Ó. Chama, fio. Estourou, tem jeito, rapa. Toma, grauzão. Tem Maria que ficou o puro, hein, meus parceiros. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, certo, meus parceiros? Quem gostou desse vídeo aí, não esqueça de deixar o like, por favor, certo? Se você tá chegando no canal agora, todo dia tem dois vídeos aí, seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí no canal, manda pros seus amigos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha, forte abraço. Tamo junto e falô, família. Tamo junto, rapa. Brigadão. Tchau.